Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, seis horas da tarde, nós estamos aqui para apresentar esse programa que defende os seus e os nossos direitos. Todos os direitos que nós temos são defendidos aqui de alguma maneira. E esse é um programa de perguntas e respostas. Então eu já vou dar o endereço aí para que vocês mandem as perguntas de vocês. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que está aí na tela, para o nosso WhatsApp, que também está, e perguntar o que vocês quiserem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem que nós teremos alguém aqui para responder. Está bom? Então, esse programa só fica no ar porque a equipe técnica da TVE mantém a internet sempre em dia, colocando sempre o programa no ar via internet. Tanto que eu estou aqui e a minha convidada está longe daqui, vai atender os nossos telespectadores. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então, aí a coisa é um pouquinho diferente. Você clica lá no site da TVE e clica onde está escrito TVE ao vivo. Aí você assiste o programa ao vivo onde você estiver. Tem telefone que assiste o programa, tem uma série de artefatos e de coisas que podem atender as necessidades de vocês. Você está no consultório esperando, então fica ouvindo, fica vendo o consumidor em pauta. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho um prazer enorme em receber aqui, ela que é especialista em direito de família, e a professora universitária, a doutora Solange Guinteiro. Vamos lá, doutora Solange. Como vai, senhora? Vou bem, Machado. Como é que vai? Um abraço aos nossos telespectadores, a nossa equipe também aí. E hoje vou mandar um abraço especial para a dona Isabela Machado, de Cachoeirinha. Ela é a nossa telespectadora, a Silva. Então, um grande abraço na nossa equipe aí da TVR. Isso aí. Dona Cachoeirinha, para a dona Isabela lá de Cachoeirinha. Então, vai também, eu já me junto ao abraço aqui da doutora Solange e mando esse abraço para a senhora. Eu tenho aqui, doutora Solange, para abrir o programa o seguinte. A dona Heloísa, de Porto Alegre, venho agradecer ao programa Consumidor em Pauta, pois fomos atendidos pela doutora Solange, que esclareceu nossas dúvidas. Obrigado ao apresentador Machado Filho, que assina com o fio do bigode. Quando fala, demora um pouco, mas vamos responder a todos. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado, dona Heloísa. Realmente, eu, quando afirmo que com o fio do bigode, em tempo que eu tinha bigode ainda, né? Agora já não tenho mais, mas eu afirmo com o fio do bigode que nós vamos responder a todas as perguntas. Bom ouvir isso aí, doutora Solange. É muito bom, muito bom mesmo, né, dona Heloísa? Que bom que eu deixei esclarecido. Então, qualquer dúvida, liguem para a TVR, né? Mande e-mail pelo WhatsApp, que estamos aí, toda a nossa equipe à disposição. Muito bem. Doutora Solange, vamos lá às perguntas de hoje. A Marta mora na cidade de Campo Bom. Meu pai morreu e deixou alguns bens. Minha mãe nunca fez a partilha e o juiz fez com que um terreno fosse repartido entre ela e a outra parte entre os sete filhos. O outro terreno, com a casa, ficou só para a minha mãe. Seria possível vender a minha parte para os outros irmãos? É possível, doutora Solange? Olha, dona Marta, é possível, sim. Então, assim, quando falece alguém, significa abertura da sucessão. Então, em razão da abertura da sucessão, se realiza o inventário que deve ter sido feito pela família aí, porque, pelo que eu percebi, o juiz já até determinou de quem é quem. E, em razão disso, a senhora pode fazer, sim, inclusive os herdeiros podem vender para os irmãos, dentro do próprio inventário, que são os que têm direito de preferência. Aí é feito uma escritura de sessão de direitos hereditários. Ele paga, a senhora assina a escritura, e a senhora sai do inventário, que quem comprou a sua parte, a sua legítima, é que vai ser o dono, entre aspas, agora. Vai ter direito à parte no inventário. A dona Karen, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem uma filha de sete anos e o pai dela faleceu faz três anos. Gostaria de saber se posso, na justiça, pedir para o avô paterno pagar a pensão da menina. Pode pedir para o avô paterno isso, doutora Solange? Olha, assim, nós temos algumas premissas a referir. Primeiro, se o pai que faleceu não deixou uma pensão previdenciária, às vezes acontece, não contribui, não era funcionário, não trabalhava à bolsa, ou trabalhava por conta própria, como costumam dizer, contribuinte individual. Então, se ele não deixou nada para a filha, para o sustento da filha, aí sim ela vai conseguir postular. Mas só tem um detalhe, é para os avós. Tanto os avós paternos, se forem vivos, tanto quanto os avós maternos. Por quê? Porque em razão de não ter recursos para que ela sozinha crie, eduque a filha, em razão do falecimento do pai, então aí a gente chama os subsidiários, que são os avós. E os avós aí vão ajudar. Só que só não é só por parte dos avós do pai, né? Avós paterno. Também os avós maternos. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que não é fofoca, é pergunta mesmo. É. A mãe cuida da filha, fica com todo o trabalho de cuidar da filha, essas coisas assim. O pai era o que pagava a pensão, morreu o pai. Ela diz que quer cobrar dos avós. E a senhora me diz que é dos avós paternos e maternos. É isso? Isso mesmo. Isso. Ah, bom. Então não tem fofoca. É. Então o que acontece assim, os avós não têm obrigações, Machado. Isso é importante. Eles são subsidiários, eles vão complementar. Então se nós não temos o pai que faleceu e não tem o direito, a filha, a uma pensão previdenciária, seja ela municipal, estadual, do INSS, etc., da União, não vamos adentrar aqui na área previdenciária, né? Mas só para dar um exemplo, se não tiver, aí realmente ela sozinha vai ter que sustentar a filha. Se ela não tiver condições, aí ela chama os avós. E se eles já pagassem a pensão quando eram vivos, teria alguma diferença hoje em dia ou não? Não, porque se ele pagava a pensão, significa que ele recebia alguma coisa. Ele tem que saber, ou seja, ela teria que buscar se ele tem ou não direito, se a filha tem ou não direito a uma pensão previdenciária, né? Se ele exercia atividade, ele tem que exercer atividade para conseguir pagar alguma coisa. Então seria primeiro lugar ela verificar se ela não tem direito à pensão previdenciária. tem uma pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada e que mora em Sapucaia do Sul. E essa pessoa pergunta, até quantos anos tenho que pagar a pensão alimentícia para meus filhos? Tem uma idade limite, doutora Solange? Tem, sim, tem uma idade limite. Nosso Código Civil diz que a maioridade civil se atinge aos 18 anos. Então, em princípio, o pai, né? Ou a mãe, não sei quem é, mas no caso é anônimo, né? Ele vai ter que pagar a pensão de alimentos até os 18. Mas, porém, todavia, contudo, que nem eu digo em sala de aula, né? Se ele, né, os filhos continuarem estudando, ele vai ter que pagar até os 24 anos. Se eles continuarem estudando. Ou seja, os filhos vão ter que provar que estão estudando para receber pensão do pai ou da mãe. Pois é, né? Porque tem muito filho que fica só matriculado e não estuda, né? Não, mas aí que tá, Machado. Boa interferência, né? Boa colocação tua, como sempre. Assim, ó, se de repente o pai entender que ele tá matriculado e só por estar matriculado, como tu acabou de dizer, ele pode, sim, entrar com a ação de exoneração e o juiz. Primeira coisa que o juiz vai pedir para juntar um documento, qual é? Aí, escolaridade, né? Vem da escola, se ele tá frequentando a escola, se ele tá frequentando o curso técnico, se ele tá frequentando a faculdade, universidade. E aí, a gente anexa aos autos para comprovar, né? Ou seja, também tem esse lado que, de repente, ele só se faz a matrícula para dizer que está, entre aspas, estudando. Não, ele tem que realmente estudar e comprovar. Por falar em estudar, doutora Zolange, eu sei que a senhora conhece muito bem a Gabriela, minha filha, e eu vou lhe dizer. Ela tirou três matérias. Ela tirou nove e três em uma, nove e meio em outra e dez na outra. Ah, ela puxou a mãe, com certeza, né, Machado? Puxou a mãe, com certeza. A Ana, querida, ela puxou a mãe, a Ana. É verdade, com certeza. Essa peça aí ficou pela piada, aquela do advogado, te lembra? Ah, pois é, isso mesmo. Tá bom. Vamos lá, então, para a pergunta do Paulo, que mora na Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. Vamos lá. Sou filho adotado e tenho meu sobrenome registrado no nome dela. Agora ela se juntou com um homem e construíram um patrimônio considerável. E ele, minha dúvida é se eles não oficializaram o casamento dele, que já é falecido e tem um filho legítimo. Ele quer saber o seguinte, sendo filho apenas dela, tem o direito a alguma parte do patrimônio? Olha, eu vou fazer outro divisor de águas para que todos entendam. Assim, ele só terá direito ao patrimônio quando a mãe falecer. Aí sim. E outra coisa, assim, que esqueçam, né, não existe mais essa de filho legítimo e ilegítimos. Isso é passado, mas coloca passado. Não tem essa diferença. Se ele foi adotado, é filho ilegítimo, como dizia antigamente. Meu Deus, que horror, né? Com a nossa Constituição Federal, né, com o próprio direito de família aí, com o crescente, modificando-se as leis, não existe mais essa diferença. Então, assim, quando a sua mãe falecer, o senhor terá direito, sim, a receber a sua herança. Um pouquinho antes. Já que ela teve um companheirismo, uma união estável, o que vai acontecer? Se eles ficaram muito tempo e dentro dessa união estável, muito ou não, pouco, não interessa, eles constituíram algum patrimônio, ela vai ter direito de receber a ameação dela. E mais, se for o caso, mas aí a gente não sabe detalhes, né, ela pode até ser herdeira, né, do próprio companheiro, certo? Então, o que ela receber, ele, quando ela falecer, ele vai, sim, ter direito à sucessão dela e, consequentemente, receber o patrimônio. Sabe que foi uma coisa muito boa essa da justiça e que acabou com essa história de filho adotivo, divórcio, desquinte, essas coisas todas, né? Isso é um progresso. Facilitou muito a vida de vocês, né, doutora Solange? É, até para o próprio... Porque nós temos um princípio bem importante na nossa Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana. Imagina tu adotar alguém e ter dois filhos, aí ele é adotado, ele é ilegítimo. Fere o princípio da dignidade humana dessa pessoa, concorda comigo, né? Então, por aí que foi avançando o nosso direito das famílias, hoje a gente diz assim, né? Até porque, realmente, as famílias hoje têm uma grande proteção em relação ao direito de família e o direito também à busca e à sua tutela jurisdicional. Doutora Solange, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo, hein? É bem pouquinho, é bem pequenininho o intervalo. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água e vir e voltar para o programa. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Gostaria imensamente de dizer a vocês que a responsabilidade técnica da TVE é que mantenha esse programa no ar via internet. E se você quiser ouvir, assistir esse programa ao vivo, basta que você clique no e-mail da TVE, ali no site da TVE, e vá lá onde está escrito TVE ao vivo. Aí você assiste o programa ao vivo em qualquer lugar. Eu vou colocar aí, já está aí, os endereços para que vocês mandem as perguntas para nós. Vocês mandem as perguntas para o consumidor em pauta, arroba.tv.com.br, né? Esse é o e-mail aqui da TVE, do nosso programa, e podem mandar também para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços que vocês mandem, as perguntas chegarão aqui, ficarão guardadas. Tem umas que chegam em maior volume, outras em menor volume, então elas vão ficando arquivadas por ordem de chegada. E, como disse no começo, aquela telespectadora, amiga nossa, as perguntas, pelo fio do cabelo, pelo fio do bigode, elas serão todas respondidas automaticamente. Está bem? Então está. Doutora Maria Solange, Doutora Maria Solange, é porque eu vou ler o nome da dona que respondeu aqui, né? Que escreveu. É a dona Maria Amália, de Sapucaia do Sul. Minha irmã tem a guarda de um sobrinho. Ela é funcionária pública. E pergunto se, caso ela venha a falecer, o menino herdaria os proventos dela. Herdaria, doutora? Olha, os proventos significa que seria uma pensão. E eu gostaria de dizer que sobrinho não é dependente de acordo com as nossas leis previdenciárias, tanto a lei da União quanto a lei do segurado, né? Do contribuinte urbano. Então, que é a lei 8.213, que é daquela dos trabalhadores, e nós temos as leis federais. Então, em razão, os sobrinhos não entram naquela classe de dependentes. Mas, em princípio, não podemos... Por isso que eu gosto do direito, gosto muito de trabalhar. Não custa, né? Se, porventura, ela conseguir provar a grande necessidade, quando a irmã vier a óbito do sobrinho, não ter ninguém que consiga dar aquelas condições mínimas para ele sobreviver, seria até viável. Olha só o que eu estou dizendo, né? Ela ajuizar uma ação e postular. Porque os sobrinhos não estão elencados lá como dependentes. Até a nossa lei previdenciária anterior, ela tinha. Quem detinha a guarda, poderia postular a pensão previdenciária se a pessoa que detinha a guarda vinha a óbito. Mas não tem mais. Foi revogado, né? Já faz tempo, até. Então, eu diria para ela que o sobrinho não está na relação de dependentes. mas buscar aí, tentar buscar de uma forma se caso acontecer o óbito da irmã e tentar comprovar tudo isso que eu falei. Doutora Solange, me diga uma coisa. Uma pessoa que tem um filho autista, essa pessoa tem direito a receber algum auxílio do governo ou não? Olha, assim, tem o LOAS, até quem vai responder até mais precisamente com as leis e tal, mas eu conheço um pouquinho. Eu sempre dou o meu espetáculo. Tem o benefício assistencial, que eles têm direito, toda pessoa deficiente tem direito a esse benefício. E o que vai acontecer? Vai acontecer se a família não conseguir custear, aí sim o Estado, que a gente chama, o Estado com E maiúsculo, vem e custeia e aí a família pode postular, sim, se tiver uma deficiência. A próxima pergunta é de uma pessoa que também pede para não ser identificada. Meu pai tem um apartamento que foi financiado. Minha madraça terá dividido 50% do imóvel quando meu pai falecer? É isso, doutora Zolândia? Ela vai ganhar os 50% desse imóvel que foi financiado? Olha, funciona assim, se eles casaram pelo regime da comunhão parcial de meses, que no mínimo deve ser isso. Nós até já passamos, nós há 40 anos atrás que casamos pelo regime da comunhão universal. Se eles constituíram o patrimônio, vai ser meio a meio. se porventura tiver alguma se eles se divorciarem, se algum deles falecer, é meio a meio. Essa seria a pergunta? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta da pessoa anônima aqui que nos mandou nesse exato momento. E tem uma outra também que chegou agora aqui que diz assim, meu pai tem um irmão estável. União estável. como fica a divisão de bens, sendo que essa união não foi registrada. Como é que fica? Não tem escritura pública de união estável, deve ser isso. Então, o que ele vai ter que fazer? Aquilo que, em relação ao pai e a companheira, tudo aquilo que eles construíram é meio a meio. Estamos falando aqui em princípio de divórcio. Então, tudo aquilo que eles construíram é metade para cada um deles. e como vai comprovar? Se não tem o registro de escritura de união e estado, aí é através de uma ação de reconhecimento e de solução de união e estado. Aí vai ter que provar que a convivência era pública e notória, que todos conheciam, e trazer testemunhas, documentos, toda uma prova documental como testemunhal de que eles realmente mantinham uma união e estado. Me diga uma coisa, voltando àquela criança autista, doutora Solange, eu gostaria de perguntar o seguinte, se eu tenho um filho autista, aí eu sustento esse filho, eu morro, e daí a minha pensão vai para esse filho ou não? Vai, vai, e olha, se for da União, recentemente postulamos até, se for da União, porque hoje a pensão com a reforma da Previdência, ela teve uma redução em relação ao percentual, mas se for um filho deficiente, autista e comprovar, na União, aí tem que pagar a integralidade, vai para o filho, sim. Ah, bom, quer dizer que um pai autista, pelo menos desse lado, aí o filho, pai não filho autista, pelo menos desse lado, ele fica mais ou menos tranquilo, não? Sim, sim, aí não tem limite de idade, porque se porventura hoje eu deixasse um filho com 18 anos, ele até receberia a minha pensão, vamos botar a sua loja aqui um pouquinho, receberia a minha pensão, até os 21 anos pela lei previdenciária, porque eu não sou funcionária pública, nem estadual, municipal, nem federal, então eu sou segurada urbana, então se eu viesse a falecer, a minha filha ou o meu filho, os dois, teriam o direito se eles fossem até os 21 anos, se eles fossem atingir essa idade, mas para o deficiente, que no caso é o autista, ele tem direito, claro, dependendo, tem toda uma comprovação aí através de perícia, ele tem direito sim de receber sem limite até vir ao óbito a pensão. Doutora Solange, deixa eu lhe perguntar aqui a pergunta da dona Alda, que mora nas cidades de Canoas, criei um menino desde um mês, filho de uma sobrinha, quando ele tinha dois anos, a mãe foi o juiz e o levou, mas fiquei com ele nas folgas e férias. O juiz deu a responsabilidade para a mãe, mas após passar mais dois anos, ele ficou só comigo até os 15 anos, não tenho filho e quero que ele seja meu herdeiro. Ele tem 22 anos atualmente e a dona Alda lá de Canoas quer saber o que ela faz, doutora. Olha, assim, o que ela pode fazer? Ela quer beneficiar o sobrinho aí que ela criou, em princípio foi ela que criou, mas então assim, o que a senhora pode fazer? Se a senhora não tiver descendente, a senhora já disse para nós que não tem. Se a senhora não tiver ascendente, que são os pais, os descendentes são filhos, até para lembrar, então ascendentes, descendentes, a senhora pode deixar um testamento da integralidade dos seus bens para o seu sobrinho. Mas se porventura, já vou responder mais adiante, se a senhora tiver ascendentes, os pais, se tiver algum deles vivo ainda, aí a senhora pode dispor da metade e aí igual a senhora vai deixar alguma coisa para o seu sobrinho. Pois é, porque a mãe dessa criança aqui desapareceu, depois dos 15 anos, mais de dois anos ela sumiu. Sim. Não, essa pessoa aqui não corre o risco de de repente falecendo alguém, essa pessoa aparecer de volta e querer uma parte do dinheiro? Não, aí assim, se ela deixar um testamento, Machado, para o sobrinho, é dele. Se ele vai querer dar ou não para a mãe, sem problema nenhum. Por que que acontece? Vamos supor, se ela morresse hoje, viesse ao óbito hoje, e não tenha feito o testamento, quem vai herdar esse patrimônio? Aí vamos para os colaterais, que eles são os irmãos. Vamos supor, que os irmãos não tenham, aí quem vai? Os sobrinhos, aí chega no sobrinho. Entendeu? Quem vai recebendo já tem 22 anos, mesmo que não tivesse 22 anos, mas ele já tem a maior incapaz, se ele vai querer herdar para a mãe que veio, voltou e sumiu, aí é uma outra questão, é uma outra seara que a gente até iria longe, né? Tá bom. Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer enorme em conversar com a senhora e esclarecer desses assuntos tão importantes que dizem respeito ao direito de família e sucessões. a senhora sabe que eu não preciso nem repetir, a senhora, além de Canoza, a senhora é cidadã nesse programa também, tá? Então, seja bem-vinda sempre que a senhora quiser. Muito obrigada. Um abraço a todos. Lembrando a vocês que amanhã, às 18 horas, eu estarei de volta aqui novamente para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá.